A vida é como uma vela, não deixe a sua chama apagar. A vida é como uma vela, não deixe a sua chama apagar. Mesmo que a solidão insista em voltar, Mesmo que as coisas não ande para ti. A vida é como uma vela, não deixe a sua chama apagar. A vida é como uma vela, não deixe a sua chama apagar. Mesmo que a solidão insiste em ficar, Mesmo que o sol não brilha mais para ti. A vida é como uma vela, não deixe a sua chama apagar. Mesmo que a solidão insiste em voltar, Não deixe a sua chama apagar. Já me apagar